MÚSICA AUNÍ Sikö tämän kaasupolin ei mene kuljettajalle lattiaan asti? Kun driftingiähän ei pysty ajaa, illet sä ajaa niin ku ylikovallisesti. No kyllä, mä sään 500 tänään sulle myyntä. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí um 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 ele E aí você se perguntou, como o carro do carro errou norma? Então, eu preciso responder. É isso aí, o leimou. Tem 800km e o carro elétrico 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 elétrico. . 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 Não é muito bom, mas... Esse é um apresentador. Transcrição e Legendas Pedro Negri